Bem, pra quem não tá por dentro, uma loja fez uma carta aberta criticando o apoio da Galápagos a Ludus Luderia. Pra quem tá mais por fora ainda, a Galápagos... E não tem problema nenhum, a gente tá aqui pra trocar ideia, tá? Então vamos trocando ideia, o chat aí pode mandar o papo que a gente vai trocando ideia e tal. A Galápagos, pra ajudar a Ludus, né? Beleza. Obrigado, obrigado. Obrigado, Carpinelli. Caralho que eu gostei disso, hein? Luciano Gomes, obrigado, galera. Pipocou aqui o WhatsApp. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, meus queridos. Obrigado, obrigado. Que bom que ele mandou uma carta aberta, né? Então se é carta aberta, todo mundo pode ler, né? Então, a Galápagos, ela... Ela tomou uma iniciativa de ajudar a Ludus Luderia. E a Galápagos falou que se chegar a 50 mil, ela coloca mais 50 mil pra ajudar a Ludus a continuar. E ainda vai dar três Gloomhavens pra turnos, pra turnos, pra Ludus. Eu já devo ter falado turnos algumas vezes, né? Tô concluindo direto isso aí. Pra Ludus Luderia, é... Sortear entre os participantes esses três Gloomhavens. Beleza? Olhei, quando eu vi essa atitude da Galápagos, porra, minha cabeça explodiu. Achei do caralho. Achei irada. Porra, super importante pro cenário. Botou e tal. E me assustou. Na verdade, já vinha me assustando com rentes contrárias a ajudar a Ludus. Quando a Ludus, na quarta-feira, se eu não me engano, foi na quarta-feira, publicou o plano de ajuda lá, de recuperação dela, já havia correntes contra. Já havia correntes de pessoas, não, não vou ajudar, não gosto, não sei o que, papapá. E com argumento bem merda, que a gente vai falar sobre esse argumento merda daqui a pouco. Tá? Mas aí veio a Galápagos. Ó, vou dar 50 conto. Se bater 50 conto, eu vou botar 50 conto. E vou colocar três Gloomhavens aí pra você sortear entre os que ajudaram. Porra, irado. Iradaço. Iradaço. Vai colaborar e tal, não sei o que. Beleza? Aí, no dia 15, também conhecido como quinta-feira da semana passada, foi isso? Foi na quinta-feira da semana passada. Foi colocada uma carta aberta, escrita pelo proprietário da Dalaran Games, que fica em Joinville, Santa Catarina. Que aí conta a história, que é jogador desde 1998, e que é proprietário da loja desde 2015. Aí ele começa assim. Veio por meio desta mensagem externar o meu descontentamento em relação às posturas que a Galápagos Jogos vem adotando desde o início da pandemia, cujo último incidente foi, desafortunadamente, a iniciativa de ajudar a loja Ludus Lodiria. Cara, nesse parágrafo, já paro de ler. Já paro de ler. Já paro de ler. Porque já tá errado aí. Já tá errado aí. Se as pessoas não conseguem saber qual é a diferença entre a Ludus Lodiria e uma loja, já para aí a parada. A Galápagos, ela não tá ajudando uma loja de jogos. A Galápagos já tá ajudando um restaurante que tem jogos de tabuleiro lá dentro como uma ferramenta a mais pra entretenimento das pessoas. A Ludus Lodiria, ela não fatura com venda de jogos. Ela não é uma empresa que ganha dinheiro vendendo jogos. Então, isso aqui, essa comparação, já parei nesse parágrafo. Quando me mandaram isso aqui na quinta-feira, eu já parei aqui porque não faz o menor sentido. Não, repito. Não faz o menor sentido esse comparativo. Pra mim, é igual você chegar em casa, ver seu parceiro, a sua parceira, te traindo no sofá de casa. Aí você vai e vende o sofá. Porque a culpa é do sofá. É a mesma coisa pra mim. Não muda nada. Não muda nada. É a mesma coisa. Tá? Agora vamos a outro ponto. Ele não tá errado em cobrar atitudes melhores da Galápagos. No início da pandemia ano passado, no início da pandemia ano passado, a Galápagos teve umas atitudes que não foi legal com loja. De cobrar pagamento antecipado e o caralho. Isso não foi legal. Faz, vai lá e se manifesta, cara. E, ó, não foi só no ano passado, não. Já tem uns quatro anos que toda hora eu converso com um lojista e falo, pô, não tá maneiro isso. E não é nem com relação somente a Galápagos. Com relação ao relacionamento com todas as editoras. Em 2017, em 2017, foi escrita uma carta, foi escrita uma carta, que todos os lojistas iriam assinar pra mandar pras editoras. E nessa carta, tinha um monte, tinha um monte de coisa na carta, cobrando melhores margens, melhores formas de pagamento, uma negociação melhor com as editoras e tal. A carta foi feita, na hora de assinar a carta, um monte de loja peidou e saiu fora. Na hora que tinha que assinar a carta e mandar pras editoras, um monte de gente meteu o pé. Aí, de um universo que eram 20 lojas querendo se manifestar, 5 a 10 lojas iam continuar. E as outras, não, 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 a gente não vai assinar, não. Meteu o pé, peidou. E isso em 2017, há quatro anos atrás. E todo ano, eu posso afirmar isso sem o menor problema, porque eu conheço os donos das 3 lojas do Rio de Janeiro. Conheci as das 4. Só que o o Tassius da Ponte HQ faleceu. Um grande amigo, um cara que conversava comigo direto, um cara que só vendia board game da Devir e um pouco da Galápagos, porque ele dizia que tinha a melhor relação. Só que não valia a pena vender jogo de tabuleiro, porque a margem era ridícula. Quem frequentava a Ponte HQ aqui do Rio de Janeiro sabe que ele tinha pouquíssimos jogos de tabuleiro e o preço era muito mais alto do que comprar em qualquer outra loja do Rio. Ah, mas é porque era em Panema. Não era porque era em Panema, porque o Tassius queria botar uma margem decente pra ele. Ele 30% de margem não pagava a conta do que ele tinha que pagar. Então, eu, há mais tempo do que existe o Aftermath, eu ouço o dono de lojas reclamando de como é o mercado de jogo de tabuleiro. Ouço direto. Reclamo do 10% à vista. Ah, essa coisa de dar desconto de 10% à vista quebra. Porque se tu dá desconto de 10% à vista numa margem de 30%, já tá virando 20%. Já tá ganhando, porra. Um terço tu já tá abrindo mão. Então, existe uma postura de lojistas que querem que a coisa mude. E, meu irmão, é óbvio que é válido. Eu, Fabrício, hoje falo, os lojistas tinham que se juntar, preparar um documento, preparar um manifesto e conversar com as editoras pra resolver isso. Agora, essa carta aqui, cara, da Dalaran, não faz o menor sentido. porque a Ludus Luderia não tem um estoque lá dentro pra vender jogo. Muito pelo contrário. Na minha opinião, você tinha que agradecer a existência da Ludus Luderia, que é ela que preparou esse mercado todo pra ter loja hoje. Quem tá aí no chat, há 14 anos atrás, você jogava jogo de tabuleiro? Você sabia o que era jogo de tabuleiro? Você que é dono de loja, há 14 anos atrás você tava fazendo o quê? Eu só conheço a Ponte HQ, que há 14 anos atrás tinha loja, e o Duda, da Red, que há 14 anos atrás já trabalhava com o Magic. Se tem alguém, sem sacanagem, que tem alguém que falou assim, 14 anos atrás, porra, eu vou abrir um restaurante com jogo de tabuleiro porque vai funcionar. Nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo. Até as lojas hoje que existem, que era daquela época, não ganhavam dinheiro com o board game, ganhavam dinheiro com o Magic, que o Magic é a prática que dá dinheiro há 30 anos, desde 94 o Magic dá dinheiro, aí vendia livro de RPG, vendia quadrinho, então a luta, o texto que ele fala aqui, tudo que ele fala aqui de esquema da Galápagos, que o contato não tá maneiro, tudo que ele reclamou aqui, irmão, junta com as lojas e vai bater de frente, e bate, vai lá, ó, somos um grupo de lojistas, não estamos satisfeitos com a sua política, o que a gente pode fazer? Só que é aquilo, não vai peidar. Eu tô falando isso porque já teve pra mais de três cartas escritas por vários grupos de lojistas e que na hora de botar a carta na mesa, alguém peida, e aí não assina. Aí beleza, oito lojas vão assinar, as outras vinte porradas não assina, beleza, vende nas outras vinte. Agora, querer comparar loja com o Ludo Juderia, tá errado. E, já conversei com vários lojistas e vários falaram, irmão, a pauta do cara é justa, só a comparação dele que não faz sentido. Isso vários lojistas, vários, foi um só não, foram vários lojistas. A pauta da Ludus é válida e a pauta das lojas é válida também. Só que não faz o menor sentido achar que a pauta da Ludus inviabiliza a pauta das lojas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, nada a ver uma com a outra. E é aquilo, se você tem o mercado que você tem hoje, a Ludus Luderia, ela é grande parte responsável pelo que você tem. A Galápagos não tá fazendo isso porque dormiu e acordou e falou, vamos fazer essa parada. Porque quando a Galápagos não era nada 14 anos atrás, tinha a Ludus Luderia pra Galápagos mostrar os jogos dela. A Lucica, não é da Ludus, não tá aqui há cinco anos, há três anos não. Há 14 anos atrás, ela botou um dinheiro no bolso e falou, meu irmão, vou abrir um restaurante, sacou? E vou botar jogo de tabuleiro nesse restaurante. Pediu a ajuda do Tola, que o Tola tinha um know-how absurdo porque morou no exterior. Quem viu a live do Covil na quinta-feira, eu falei lá e vou repetir aqui, eu tenho orgulho absurdo de ter participado da pré-inauguração da Ludus pra ver como é que é operar, como é que é ficar o lance dos jogos. No início, eles achavam que ia ter que ter proteção pra todos os jogos, de repente, eles viram que não dava. Meu irmão, entrega na mão de Deus o jogo aí, vambora, vamos ver qual é. Sacou? E porra, eu me contei lá, eu fui lá, joguei, joguei Catan, joguei Offland, joguei Tichu, queria jogar o Tical, mas o Fábio Tola disse que o Tical era pra quem era muito evoluído, então como eu tava começando ali, não rolou. Então eu tava lá, mané. Se não existisse a Ludus nesse momento, eu não teria conhecido o Tola pessoalmente, que eu só conheci ele através do fórum, eu não teria jogado Catan lá atrás, não teria conhecido Offland, talvez não tivesse despertado o meu interesse pra voltar a jogar jogos de tabuleiro, no vento. Agora, a parada mais bizarra do mundo e mesquinha que tem, é o argumento de que vamos derrubar a Ludus, esse é coisa de, cara, puta que pariu, que bagulho vergonhoso, cara, que bagulho vergonhoso. A Ludus Luderia não deixa as outras pessoas usarem o nome de Luderia. Aí tu acha o que? Que a Ludus Luderia falindo, você vai poder usar o nome dela? Tá registrado. tá putinho? Tá magoadinho? Abra a porra de um processo pedindo a liberação do nome Luderia. Acabou. Abre uma loja, bota o nome de Luderia, se chegar uma notificação, banca o processo, pô. Eu mesmo acho que você ganha. E ó, a cada dez advogados que eu converso sobre esse lance do termo Luderia, todo mundo vir e falar, meu irmão, ganha fácil. Tendo o argumento bom, ganha fácil. Por que que ninguém faz? Não tem culhão, porra? Não é o bambambão, sinistrão? Vai lá, maluco. Abre, banca, faz uma luderia, bota lá, joguinho do titio e bota lá, luderia, embaixo. Bota, porra. se chegar a notificação judicial, vão pro pau, mano. Eu acho que ganha, porque pra mim o termo Luderia é genérico. Mas se a Lucy capinou, a Lucy ou quem quer que seja, que é auxiliou na época, capinou a parada e decidiu, vamos patentear esse nome aí, vamos registrar esse nome Luderia. E registrou, tá putinho só porque ela teve a ideia antes, eu vou lá tentar destruí-la porque ela teve a ideia antes. Cria outro termo, ou vai na justiça e corre atrás, mané. Corre atrás, porra. Não, vamos bater esse processo de frente aí. Agora, não usa a sua dor de cotovelo pra tentar inviabilizar uma parada maneira. Parece a criancinha que ficou sem a bola na festa e tá chorando. Que é ridículo isso, é ridículo, é ridículo, é ridículo. Mota o processo, vamos correr atrás, vamos transformar isso num termo genérico. Luderia vai ser um termo genérico. Todo mundo que tiver um ambiente com jogos de tabuleiro pode botar o nome de luderia. Acabou. Logistas, juntem-se, preparem um documento pelo que eu converso. O problema de margem, o problema de pagamento é com todas as editoras, não é uma coisa exclusiva da Galápagos. Talvez seja em maior escala pela Galápagos ter mais jogos no mercado, beleza? E isso é normal, ela tem mais jogos no mercado, a proporção vai ser maior de problema. Mas juntem-se, pô. Monta aí uma associação brasileira de luderias, aí já achou, já bota luderia e já corre atrás do processo pra liberar o nome luderia e se junta geral pra fazer o bagulho acontecer. Agora, essa frase aqui, maluco, meu adultão, desde o início da pandemia, cujo último incidente foi a iniciativa de ajudar a loja Ludus Luderia. Esse loja aqui, pra mim, viabilizou todo o texto dele. Todo o texto, eu não conheço o dono lá da Dalaran, tenho nada pessoal com ele, gostaria de conhecer você e um dia a gente conversar, sacou? Mas pra mim, o texto dele fica todo inviabilizado quando ele bota aqui loja. Loja, ludus Luderia. Tá aqui. Sabe o professor quando vai analisar uma redação e o cara já dá o zero logo no início porque era pra falar sobre lazer e o cara começou a falar sobre laser? É essa parada aqui. Quando ele bota a loja Ludus Luderia, pra mim já invalidou. Não é uma loja, é um restaurante e ponto.